Cachaça, cerveja, bloco, festa, curtição, confusão. Essas são só algumas das palavras que estão girando na cabeça de milhões de brasileiros nessa época de carnaval. E eu tenho uma mensagem muito importante para você que está estudando para um concurso militar. E para você também que acompanha aqui o Elite 1000 e que deseja ter uma boa vida pessoal, profissional, com resultados. Tá legal? Então preste atenção. Sabe por quê? Porque essa mensagem não é muito popular e as pessoas não estão falando o que eu vou te falar por aí. Preste bastante atenção nisso aí. Eu espero que essa ideia te faça refletir e analisar melhor a sua vida e as decisões que você tem tomado sobre ela. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vindo aqui ao Elite 1000. Eu já te peço o seguinte, seja nosso parceiro de expansão para levar essas mensagens aqui para outras pessoas nesse país que precisam de boas ideias. A gente tem muita coisa ruim por aí, né? Tanto no Brasil como em todo, quanto na internet. Ou seja, sempre que o Elite 1000 trouxer um conteúdo bacana, legal para você, curta ele, comente isso, interaja com aquilo que a gente está trazendo porque é isso que ajuda a mensagem a ser difundida. E você vai estar sendo um parceiro nosso nisso aí. Então é o seguinte, preste atenção. Se você está estudando para um concurso militar, você tem que ter a capacidade de fazer uma autoavaliação. Ou seja, olhar para si mesmo e entender onde que você está. Por exemplo, se você perceber que você está estudando e não está entendendo nada, que você está atrasado, você não escreveu redação nenhuma até agora, você mal fez simulados, você bate o olho nas aulas, fica 5 minutos, 10 minutos, depois para, vai embora, vive procrastinando. Então se você está nessas situações aí, não faz o menor sentido você estar pensando em bloco, em festa. Eu não quero dizer que você não tenha que descansar, não tenha que ter um momento. Você tem que ter um momento de lazer e de descanso. Porém, o carnaval normalmente é uma grande, grande, grande distração. E se você entrar no carnaval, nessa ideia de que tem que curtir e aproveitar, provavelmente você vai sair dele completamente desestimulado, sem saco e sem vontade de fazer o seu trabalho. E quando a gente chegar ali em maio, você já desistiu, porque o teu senso de atraso vai ser muito grande. Então olha só, a minha recomendação é, não se deixe levar por ninguém, por pessoas, por sociedade, por amigos, ninguém. Fique concentrado no seu objetivo, faça o seu trabalho ao longo desses dias, não para não. E quando você achar que já está tudo no lugar, está dando certo, aí beleza, você para, vai aproveitar um pouquinho, vai descansar, vai ver uma série na televisão. Agora não é o momento de você se jogar, botar uma fantasia e ir para bloco de rua, pelo amor de Deus. Eu lembro de uma experiência que eu tive, eu já tinha sido reprovado duas vezes no concurso. E aí, eu resolvi ir para um dia de bloco, lá em Ipanema, com os amigos meus. Quando eu cheguei lá, sabe o que aconteceu? Eu encontrei um grupo de cadetes com quem eu havia estudado. E eu lembro que a gente ficou um tempo lá conversando, trocando ideia e tal. E no momento que eu vi esses caras e a gente começou a conversar, eu me senti um bosta. Porque eu olhava para eles e eu pensava, cara, eu estava do lado deles. Eles agora têm uma carreira para o resto da vida. E eu, eu não tenho nada, eu não sou nada. E o que eu estava ali comemorando? Eu estava aproveitando o quê? Eu não tinha nada para comemorar. Eu era um cara de 17, 18 anos, dando gasto para uma mãe idosa. Trabalho e gasto para um pai idoso, tendo várias responsabilidades. Por que eu estava ali? Quem era eu? Quem era eu para estar aproveitando alguma coisa naquele momento da minha vida? E aí, eu decidi desconversar ali um pouquinho e tal, valeu. E peguei o metrô e voltei para a minha casa. Sentei na minha estante, arrumei minhas paradas e voltei a estudar. E eu não fiz isso com peso, não. Eu não estava sofrendo para fazer isso, não. Eu fiz porque eu queria, eu precisava fazer isso. Eu caí na real. Então, eu espero que você que está aí também caia na real. Aproveite a sua vida conforme você quer aproveitar nos momentos em que você tiver de aproveitar e vai ter esse momento. Talvez não seja o momento agora. Mesmo você que acha que já está bem. Porque se você acha que está bem e se entrega agora no carnaval, pode ser que o carnaval tire toda essa velocidade que você conseguiu pegar até esse momento. E preste atenção nessa ideia aqui que agora eu vou te falar. Nós somos estimulados o tempo inteiro pelas mídias sociais, pela televisão, pela sociedade, grupos de amigos a achar que a vida é um eterno aproveitar. Que você nasceu para vir para cá e viver curtindo, aproveitando. Como se isso fosse viver. E eu estou aqui para te falar. Isso não é viver. Não é viver. Você não precisa ficar bêbado. Você não precisa ir para um bloco, ficar fazendo um monte de loucura para ser feliz, não. Essas são coisas que as pessoas estão colocando na sua cabeça. Que a sociedade trouxe para a gente como algo, um padrão normal, aceitável. E não necessariamente é isso que vai suprir com as suas necessidades de ser humano, não. De homem, de mulher. Não é. Muito pelo contrário. Normalmente você vai continuar vazio, você vai encher a cara e depois vai ficar lá na merda, tendo que se recuperar. Vai perder dois, três dias aí da sua vida, né? Se sentindo mal. Então olha só. Cuidado com aquilo que é trazido até você como um padrão normal de comportamento. Aquilo que é comum, não necessariamente é normal. Cuidado. Não misture as coisas. Ficar bêbado. Ficar fazendo merda para cima e para baixo. Essas coisas não são normais, embora sejam muito comuns. Cuide da sua vida. Seja coerente a vida e os resultados que você quer construir. E talvez esse tipo de comportamento imaturo não seja condizente, né? Coerente com uma vida de um homem, de uma mulher que deseja ser bem sucedido pessoalmente e profissionalmente. Eu deixo essa reflexão contigo para que você, a partir de hoje, analise. O que é normal e o que é comum? Porque uma coisa pode ser confundida com a outra. E eu vou reforçar para você. Não é normal viver essa vida que os outros estão pintando para você. Cheia de prazer. Prazer até onde não dá mais. Cheia de irresponsabilidade. Num mundo em que você, teoricamente, pode fazer tudo o que você tiver na sua cabeça. E não. Não. A vida não funciona assim. Você não pode fazer tudo o que está na sua cabeça. Você não tem que viver uma vida de eternos prazeres. Não tem. Você veio para cá para cumprir com vários papéis. Você veio para cá para cumprir com determinadas missões. Você veio para cá para servir, ser útil, ajudar outras pessoas. E não ficar buscando uma vida de eternos prazeres. Tome muito cuidado com isso. Então, espero que essa mensagem, de alguma forma, te faça pensar, refletir sobre a vida que você tem levado e a vida que você realmente quer construir para você, para a sua família e para o seu futuro. Um forte abraço e a gente se vê. 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 Tchau, tchau.